Criadas pessoas fictícias através da certidão de nascimento e a partir daí todos os outros documentos dessas pessoas eram criados. Essas pessoas então contribuíam para o INSS, depois de um tempo faleciam, também com atestado de óbito falso, obviamente, e uma terceira pessoa, também criada pela quadrilha, se habilitava perante o INSS com certidão de casamento falsa, identidade falsa e a partir daí passava a receber pensão por morte. E o grupo não se contentava só com isso. Além do benefício irregular, o grupo também, assim que recebia pensão por morte, ia perante instituições bancárias e conseguia empréstimos consignados. Isso também era outra fonte de lucro do grupo criminoso. Reputa-se que o prejuízo causado para a Previdência e também para os bancos seria na monta hoje de 13 milhões de reais. E, com a cessação hoje dos benefícios previdenciários, o INSS calcula que 11 milhões de reais deixarão de sangrar dos cofres públicos. Delegado, e como é que vocês conseguiam chegar até esse casal? Vem sendo investigado já há muito tempo. Isso. Desde 2013, nós instauramos um inquérito policial aqui, que começou através de um trabalho da Força Tarefa Previdenciária, notadamente a inteligência da Previdência Social, que, através de cruzamento de informações, percebeu a possibilidade de pessoas estarem burlando o sistema de pensão por morte. Com esses dados que a Previdência Social nos passou, o inquérito, então, foi iniciado e carecia realmente de uma investigação mais profunda. Daí, somente hoje, estávamos fazendo a parte ostensiva da operação. O casal já está preso e deve ser conduzido em breve para o presídio? Isso. O casal está preso preventivamente. E, como todo preso preventivo, a rotina é trazer para a Polícia Federal, levar para a Odessa de Custódia e, depois, encaminhar para o sistema prisional. Delegado, essa operação de hoje foi relacionada à operação Carpe Diem, que aconteceu em 2012, em Minas Gerais. Eu queria saber se essas pessoas envolvidas na de hoje, essa operação criminosa, já estavam envolvidas em outras investigações da polícia. Com relação à operação Carpe Diem, ao meu sentido, não há relação das pessoas envolvidas na operação Carpe Diem com as de hoje. Entretanto, o modo operando de fazer, cometer o crime, na Carpe Diem tinha semelhança com o daqui. Daí, com o know-how que foi obtido da operação Carpe Diem, fez-se o cruzamento no âmbito do INSS e descobrimos, então, esses suspeitos de estarem fraudando aqui na Paraíba a Previdência Social. E a atuação dessa quadrilha se dá desde quando? Há indicativo de que desde 2003 essa quadrilha atua, certo? E é interessante destacar que benefícios previdenciários foram concedidos para a quadrilha em várias cidades do Nordeste, não apenas aqui, somente na Paraíba. Então, tem essa possibilidade de ramificação para mais estados? Não, as pessoas são daqui, porém, elas obtinham os benefícios previdenciários fraudulentos em outros estados daqui do Nordeste.